Faltam duas semanas para o Festival Paralímpico, né? É Paralímpico que fala Paralímpico Loterias Caixa 2023. É a patrocinadora, né? O evento será realizado no dia 23 de setembro na Praça de Esporte em Governador Valadares. O objetivo é reunir crianças e adolescentes de 8 a 17 anos com e sem deficiência para participar de um dia de inclusão, diversão e vivência no esporte paralímpico. Além das modalidades de bocha adaptada, vôlei sentado, tênis de mesa paralímpico e atletismo paralímpico, este ano os participantes também terão skate paralímpico. Tá achando o quê, hein? Para se inscrever basta então comparecer à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazeiro e Turismo que fica na rua Afonso Pena, 3269, bem no centro, né? No horário das 7 da manhã às 5 da tarde. Panterinha colocou o endereço para a gente, Panterinha é fera, né? Deixa aí, Panterinha, quem quiser se inscrever lá, viva o esporte paralímpico. É uma mensagem de inclusão sensacional, né?